Abre os teus armários Eu estou a te esperar Para ver deitar o sol Sobre os teus braços Castos Cobra a culpa Até amanhã eu vou ficar E fazer do teu sorriso Um abrigo Canta que é no canto Que eu vou chegar Canta o teu encanto Que é pra mim cantar Canta para mim Qualquer coisa assim Sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais Vale o meu pranto Que este canto em solidão Nesta espera o mundo Gire em minhas totas Abre essa janela A primavera quer entrar E fazer da nossa voz Uma só nota Canto que é de canto Que eu vou chegar Canto e toco um tanto Que é pra te encantar Canto para mim Qualquer coisa assim Sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais Canto para mim Canto para mim Canto para mim Canto para mim